Olá, autoridades do governo participaram de um evento na costa do Sauípe, na Bahia, que antecede o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol 2014, marcado para essa sexta-feira. No chamado Dia com a Imprensa, foram detalhados os preparativos do Brasil para a Copa, em diversas áreas. Um dos pontos abordados foi a segurança. O secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, explicou que para viabilizar a integração entre os órgãos, foram criadas 12 comissões regionais de segurança pública e defesa civil, uma em cada cidade-sede. Também foram criados, segundo o secretário, sistemas integrados de segurança e controle. Para Andrei Rodrigues, a experiência durante a Copa das Confederações, em junho deste ano, foi fundamental para testar a estrutura e o planejamento. Vou falar algumas breves palavras aqui a respeito da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, procurando apresentar o cenário da segurança pública para a Copa do Mundo e, a partir daí, me colocar à disposição para fazer esclarecimentos que entenderem oportunos. A secretaria foi criada em agosto de 2011 com o objetivo principal de fazer a integração e a coordenação entre todas as entidades, todos os órgãos de segurança pública. É uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. Uma vez que, frente a essa demanda intensa de atividades de segurança, havia já a identificação de que tenhamos um órgão que canalize, centralize e faça essa coordenação geral de todo o processo. Para tanto, a secretaria estruturou 12 comissões regionais de segurança pública e defesa civil, uma em cada cidade-sede do evento. Dessas 12 comissões, são compostas por todos os órgãos de segurança pública, aqui incluindo também defesa e inteligência. São fóruns onde são discutidos os processos de segurança, os projetos, os planejamentos de segurança e, então, definidos os papéis de cada uma das forças que atuarão. Então, são compostas essas comissões divididas em 15 oficinas temáticas e cada área, cada tema tem um grupo de discussão que produz, então, os protocolos de atuação de cada força de segurança. E isso envolve mais de 5 mil profissionais de segurança pública no processo. Para ilustrar esse processo, cada cidade tem, em média, 780 protocolos de atuação, ou seja, a definição do papel de cada instituição de segurança para o evento determinado. Um exemplo simples para deixar bastante claro, a chegada de uma delegação no nosso país movimenta a operadora do aeroporto, movimenta a Polícia Federal que faz imigração, movimenta a Receita Federal, Anvisa, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a área de inteligência, enfim, todos estes órgãos se coordenam no seio, no âmbito dessas comissões regionais. Além disso, foi criado, e este é um investimento importante, um legado fundamental que o governo federal está fazendo para o nosso país na área de segurança pública, que foi a criação, a instituição do sistema integrado de comando e controle, que é composto pelas entidades de segurança pública, de defesa, com investimentos em muita tecnologia. Esses centros, hoje a gente vai mostrar algumas imagens aqui, são estruturados com o que há de mais moderno em termos de equipamentos, de tecnologia, de infraestrutura, de sistemas, de comunicação de dados, de captação de imagens, que vão todos ter a sua utilidade, obviamente, prioritária agora para o evento, mas também são fundamentais e serão um importante legado para a segurança pública cotidiana dos estados, dos municípios onde haverá jogos. Então, existe um centro nacional em Brasília, centro integrado de comando e controle de segurança pública e defesa civil na cidade de Brasília, com um backup, uma redundância, na cidade do Rio de Janeiro. Um centro integrado de cooperação policial internacional, onde terão assento todos os 32 representantes da segurança pública dos países participantes da Copa e também outros países convidados a integrar esse sistema, permitindo com isso uma intensa troca de dados, de informação, de interesse para a segurança pública. Cada unidade da federação também tem o seu centro integrado de comando e controle regional, que é o foro onde são tomadas as decisões de segurança pública, onde tem assento todas as instituições, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, Força Nacional de Segurança Pública, bombeiro militar, defesa civil, trânsito, defesa propriamente dita, inteligência, col FIFA, enfim, todos os atores desse processo se reúnem neste ambiente com a estrutura de ponta e ali são tomadas as decisões de segurança pública para cada evento, para cada momento dessa operação. A par disso, também serão empregados na segurança dos eventos os centros de comando móvel, que são veículos que talvez vocês já tenham percebido aqui neste evento, que estão alocados aqui, estacionados, são caminhões adaptados com muita tecnologia embarcada e capacidade de operação, de captação, transmissão de dados, de imagens e integração entre as forças de segurança no local de interesse da operação. Aqui no SAUIP tem dois veículos destes operando e também no outro local de interesse, no Hotel Tivoli, existe também um veículo que está atendendo essa demanda. Somado a isso, o sistema de imagiador aéreo, que é um equipamento acoplado nas aeronaves, da segurança pública estadual, que faz a transmissão, captação e transmissão de dados e imagens em tempo real para todos esses centros de comando e controle. E a partir daí, qualificando a tomada de decisão por parte das entidades ali representadas. Aqui temos algumas imagens do centro de comando e controle, o nosso menor centro tem 40 posições, o maior 80 posições de operadores, com o video wall do centro nacional, por exemplo, de 100 metros quadrados, e com, repito, muita tecnologia para o que há de mais moderno hoje na área de segurança pública para esse evento. A imagem também dos veículos que estão, como disse aqui, operando no SAUIP, e também a integração dos sistemas a partir de fortes investimentos do governo federal para a segurança pública. Com a integração de dados, de comunicação, de vídeo monitoramento, de atendimento a ocorrências, enfim, todos os temas que são caros à segurança pública são tratados neste ambiente com profissionais que receberam e receberão também capacitação e com a tecnologia que investimos. Para a gente trazer uma ideia comparativa entre os eventos, para poder dimensionar essa atividade, na Copa das Confederações, Copa do Mundo. Nós temos 32 dias de competição agora na Copa do Mundo, em relação aos 16 que tivemos na Copa das Confederações, que foi um evento importante para nós da segurança pública também, porque permitiu que nós fizéssemos testes, enfim, que pusemos à prova, na verdade, nossas estruturas de segurança pública em cenários que todos nós aqui acompanhamos. De oito seleções passamos para 32, de seis estádios teremos agora o dobro, mais de 550 sessões de treinamento, 250 chegadas de delegações, ou seja, cinco vezes mais o processo inicial da Copa das Confederações e o total de mais de 3 milhões de torcedores que nós estamos estimando aqui para a Copa do Mundo. Investimentos do governo federal na área de segurança pública, e aqui é importante a gente frisar, que é um investimento que fica como legado. Todo recurso destinado à segurança pública, ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, há unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana das suas cidades. Investimento total de 1 bilhão e 170 milhões, escalonados desde 2012, e com a previsão de investirmos 158 milhões ainda no ano de 2014. Capacitação de mais de 5 mil profissionais de segurança pública, isso falando só de investimentos do governo federal. Somam-se a isso os investimentos dos governos estaduais e também dos municípios, que ampliou em muito essas ações e esses investimentos para a segurança pública. E o grande investimento final agora para a conclusão desse sistema de comando e controle, que foi a contratação da solução integradora, que é um processo que vai ampliar a capacidade de gestão, a capacidade de comunicação entre todas as áreas de segurança pública, com o profissional de segurança que estará operando nos locais de interesse. Por fim, o nosso calendário de 2014 para a segurança pública, onde estamos programando, então, a validação dos protocolos conjuntos, com a plena integração entre todos os planejamentos operacionais, tanto da segurança, quanto defesa, quanto da área privada do qual o FIFA é permeado também pelo tema inteligência. Faremos, então, jogos-teste a partir de março até maio, com a definição dos planos operacionais, os protocolos já validados por todas as instituições, com exercícios simulados que iremos executar no curso desse processo, e aí, finalmente, o apronto operacional nas 12 cidades-sede e o funcionamento do sistema integrado de comando e controle dentro do período operacional da FIFA. E junho, a operação da segurança, com a final desmobilização do efetivo a partir do mês de julho. O coordenador das Forças Armadas para a Copa também comentou os preparativos de segurança para o Mundial de Futebol. Nós temos o embasamento de todo o nosso planejamento, segurança pública, defesa civil, Forças Armadas, inteligência, no planejamento estratégico conjunto que já foi elaborado para a Copa do Mundo. Já fizemos esse teste do próprio planejamento na Copa das Confederações e já estamos acrescentando melhorias nesse processo, os conjuntos que vão ser desenvolvidos até a Copa do Mundo. Há uma governança de segurança, e ela exatamente está aqui estabelecida, onde trabalhamos em conjunto o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, assessorado pela área de inteligência, no nível do governo federal e também no nível de cada cidade-sede. E temos como parceria a área do Comitê Organizador da FIFA, particularmente a área de segurança da FIFA. As áreas de interesses diversas já foram apresentadas, eu quero aqui destacar que, dentro das áreas de interesse que a gente planejou e priorizou no planejamento estratégico, nós temos algumas afetas diretamente a forças armadas. E são essas que estão aí, eu vou citar algumas à frente. Então, nós temos diversos eixos de atuação, eles complementam um planejamento específico de segurança pública, defesa civil e inteligência, e da própria segurança privada a cargo da FIFA. e, dessa maneira, nós temos várias ações que vão se reunir e vão se compartilhar em termos de apoio e provimento de níveis de segurança durante o evento Copa do Mundo. Destaco aqui o Sistema Brasileiro de Inteligência, a cargo da Agência Brasileira de Inteligência, que vai trabalhar no apoio do credenciamento, da capacitação em inteligência, ações preventivas, em conjunto conosco, Forças Armadas e Segurança Pública, e avaliações de risco de cada cidade-sede, e já foram feitas cerca de 200 avaliações de risco regularmente de todas as cidades e serão prosseguidas até a Copa do Mundo. No caso específico da estrutura de Forças Armadas para a Copa do Mundo, nós já fizemos essa montagem dos meios necessários na Copa das Confederações e temos uma coordenação nacional no âmbito de Brasília, com o nosso Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, nossos 12 coordenadores de defesa diária, que normalmente é um comando militar já existente nas 12 cidades-sedes, e atuam nessas principais ações, que nós vamos ver algumas à frente. O aspecto importante do nosso sistema de comando e controle é que ele já existe como comando e controle permanente, é ativado regularmente durante todo o ano, integra todos os nossos comandos militares, e agora estamos fazendo essa conjugação de esforços com o comando e controle da área de segurança pública, como já explicado aqui. Então, esses são os principais sistemas, destacando uma interligação de todas as cidades-sedes por comunicações via satélite, e, particularmente, comunicação rádio digital em todas as 12 cidades, a videoconferência, simultânea com todas as cidades-sedes dos nossos comandos militares, e que vamos ampliar para integrar com a segurança pública, e um sistema de tratamento de incidentes, que já vem sendo testado desde os Jogos Mundiais Militares, foi aperfeiçoado na Rio+, agora na Copa das Confederações, vamos fazer uma próxima versão já aperfeiçoada para a Copa do Mundo. Nossos centros de coordenação de defesa já estão ativados. E, indo particularmente para os eixos em que as Forças Armadas vão atuar, em proveito, principalmente, da segurança do evento como um todo e também da segurança pública e defesa civil, nós temos uma ação de coordenação de segurança e defesa cibernética, onde já funciona o nosso Centro Nacional de Defesa Cibernética, em Brasília, e teremos 12 destacamentos de cibernética em cada cidade-sede, atuando em conjunto com os Centros Integrados de Comando e Controle da Segurança Pública, e tendo a principal missão de proteger os ativos de tecnologia da informação do próprio sistema de segurança. e estamos ampliando agora para trabalhar também, provendo um apoio de segurança cibernética para os ativos de tecnologia da informação da própria FIFA. A cooperação nas fronteiras, que é o acesso pela via terrestre ao país, ela já faz parte do plano estratégico de fronteiras do governo federal. Então, regularmente, já temos operações atuando com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, as polícias militares, todas as forças que atuam na fronteira terrestre brasileira. E o que fizemos foi escolher uma operação, que denominamos de Operação Ágata, e que estamos fazendo dedicada ao grande evento. Fizemos este ano uma operação dedicada à Copa das Confederações e vamos fazer, no ano que vem, a repetição dessa Operação Ágata em proveito da Copa do Mundo e um grande controle intensificado das nossas fronteiras. Na parte de produtos controlados, já é uma atribuição normal de forças armadas, particularmente do Exército Brasileiro, fazer o acompanhamento, monitoramento, fiscalização de produtos controlados. Estamos dando uma intensificação na área de explosivos, e isso é feito focado com a área de inteligência, um grande apoio da segurança pública, particularmente Polícia Civil dos Estados. Já fizemos uma operação no mês de novembro, com bastante sucesso, vamos repeti-la antes da Copa das Confederações, e isso, pelo próprio resultado positivo, vai ser prosseguido até os Jogos Olímpicos. O controle do espaço aéreo e a consequente defesa aérea espacial já é uma atribuição normal das forças aéreas brasileiras. Os senhores também já devem ter a noção que, em grandes eventos, em ações específicas, é criado um controle de espaço aéreo com restrições, e, em consequência, é focado nessa área, a defesa aérea espacial. O que vai ocorrer é a especificação de três áreas, uma vermelha, mais centrada no estádio principal de competição da cidade, uma área amarela, com sete milhas náuticas, e uma área geral de controle, a área branca. Nessas três áreas, o voo de aeronaves, incluindo helicópteros, passa de restrito até controlado, ou de proibido, restrito e controlado, e a sequência disso é que o nosso Comando de Defesa Aérea Brasileira irá autorizar ou não voos em caráter de segurança, de emergência, ou aqueles que forem pré-acordados para o próprio evento. Mas, de uma maneira geral, isso já está coordenado. Agora, em dezembro, sai o Plano de Controle de Espaço Aéreo para a Copa do Mundo, editado pela Secretaria de Aviação Civil, e já coordenado com todas as principais empresas de aviação comercial. E o que vai ocorrer especificamente, só para saberem, é no dia do jogo, em cara à cidade-sede, há uma janela de restrição, em torno de cinco horas, com uma hora antes do início do jogo, e quatro horas após o intervalo do jogo. Essa janela de restrição é que tem um controle conjunto de todas as forças de segurança, e os pedidos de voo passam por uma autorização específica. Fazemos também um acompanhamento da infraestrutura estratégica de interesse para o evento, coordenado com concessionárias, os demais ministérios federais, e fazemos monitoramento, vigilância, e, se for necessário, uma proteção da própria infraestrutura. O objetivo principal é garantir o funcionamento do serviço público essencial para o evento Copa FIFA 2014. E prevenção e combate ao terrorismo, e, em consequência, também, a prevenção e a ação de pronta resposta a agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, é uma grande composição de forças e interagências. A coordenação é do nosso Comando de Operações Especiais, mas a participação efetiva são das forças especiais, das Forças Armadas, da Segurança Pública Federal e Estadual, dentro do Centro Nacional de Prevenção e Combate ao Terrorismo, que é em Brasília. Em cada cidade-sede, um centro de pronta resposta, e isso trabalha em conjunto, conforme a gente vai acompanhando o nível de ameaça com o apoio da área de inteligência. Os equipamentos novos já foram recebidos, acrescenta aqui até pela própria Segurança Pública, essa modernização de meios dessa área de prevenção ao terrorismo já está ocorrendo, os protocolos conjuntos já foram validados, e já estamos em treinamento com as forças especiais e com outros agentes que são nossos parceiros. Então, aqui eu destaco os seminários de percepção de ameaças, que já foram feitos para a Copa das Confederações, e serão ampliados, até pelo resultado altamente positivo, na Copa do Mundo. E do calendário, já mostrado aqui pelo secretário André, só queria destacar, aí em cores diferenciadas, as ações principais do Ministério da Defesa, nosso planejamento estratégico das 12 cidades-sedes já estão prontos, com as forças de Marinha e Exército Aeronáutico, vamos entrar naqueles seminários específicos, e no ano que vem o grande enfoque será nesses jogos-teste da FIFA, nos ensaios conjuntos de todas as forças de segurança e inteligência, e do nosso seminário de capacitação de percepção de ameaças e o apronto operacional lá em meados de maio. Essas ideias são as principais, estamos à disposição para algum detalhe específico, e o importante é que o nosso cronograma de planejamento conjunto segue em dia, estamos já com os principais meios adquiridos, recebidos e em treinamento, então a gente pode concluir que estaremos prontos lá no mês de junho para prover a melhor segurança à Copa do Mundo de 2014. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Genildo Lins, destacou o legado em infraestrutura de telecomunicações que ficará para o Brasil após a Copa do Mundo. Eu preparei uma apresentação aqui muito rápida sobre o que é que a Copa, qual a relação do Ministério das Comunicações-Copa. Ela não entrou ainda, a apresentação. Eu vou, inclusive, mudar um pouco o script, porque eu acho que esse slide resume tudo o que será apresentado aqui e provavelmente vai tirar já algumas dúvidas dos senhores. O Ministério das Comunicações, ele tem trabalhado já nos últimos anos por levar telecomunicações a todo o Brasil, tanto no ponto de vista urbano, na área urbana com o crescimento, tanto da capacidade de transmissão, quanto da oferta de serviços, e agora, já há dois anos, nós temos um projeto de levar as comunicações para o meio rural. E aí vocês podem me perguntar qual a relação disso com a Copa do Mundo. E a relação está exposta nesse slide. Em 2010, o governo decidiu recriar, dar mais força para uma empresa, para uma empresa pública chamada Telebrás, basicamente para aproveitar uma infraestrutura de telecomunicações, algumas fibras que já existiam. Essa infraestrutura, senhores, era esse círculo central, que passa por Brasília, Belo Horizonte e pelo litoral nordestino. E infraestrutura essa que não estava concluída. A partir de 2010, principalmente nos últimos dois anos, nós já conseguimos levar cabo, fibra, com ótima capacidade de escoamento para quase todas essas áreas. Esse mapa do Brasil mostra onde a Telebrás vai estar no final de 2014 e isso aí já está... E estando hoje pronto 70% dessa obra. Qual foi a grande contribuição da Copa? A grande contribuição da Copa foi antecipar investimentos. Nós calculávamos que, para completar toda essa distribuição de fibra pelo Brasil, demoraria de cinco a dez anos. Nós demoramos três. Demoraremos três com a conclusão até o final do ano que vem. Eu quero dizer para vocês... Então, uma coisa já pode ficar clara. A Copa nos permitiu, permitiu a uma empresa do governo, antecipar de cinco a dez anos de investimento. E essa antecipação, senhores, ela é muito significativa. Para vocês terem uma ideia, no estado do Amapá, até bem pouco tempo, até hoje, basicamente, porque a obra será concluída esse mês. A internet, ela é provida pela Guiana Francesa. Em Roraima, a internet era provida pela Venezuela. Então, são estados brasileiros onde as telecomunicações brasileiras, e, basicamente, a estrutura de banda larga brasileira não chegava. E ela chegará ainda esse ano. Para os senhores terem uma ideia, esse braço do norte que está sendo construído, ele tem que atravessar o rio Amazonas. O rio Amazonas não permite atravessar via subaquática, porque muitos detritos são levados pelo rio e o risco de partir aquela fibra era muito grande. Nós estamos construindo o que nós chamamos de linhão de Tucuruí. Esse linhão vai atravessar o rio Amazonas por via aérea. Em cada lado do rio, nós estamos construindo uma infraestrutura do tamanho da Torre Eiffel, para permitir que o cabo atravesse o rio, e, como vocês sabem, o rio é bem largo. Isso é o que nós estamos falando, o efeito da Copa no que se refere à banda larga. Nós também, por conta da Copa do Mundo, nós aceleramos a implantação do 4G no Brasil. Até 2012, nossa internet móvel era basicamente 3G. No meio de 2012, foi feita a licitação de uma faixa, uma faixa, infelizmente, que não é a mais utilizada no mundo, mas é uma faixa que boa parte do mundo, principalmente alguns países da Europa, utilizam, e nós licitamos para permitir que a população brasileira tivesse acesso à tecnologia 4G. Isso foi feito, basicamente, por conta da Copa do Mundo. Essa necessidade de trazer investimentos, e esse novo mercado que surgiu para as empresas, permitiu ao governo licitar essa faixa, porque havia procura pelas empresas que prestam serviço. Além disso, e é isso, nós somos pioneiros, é oferecer 4G na faixa de frequência de 450 MHz, basicamente, para a internet rural. Então, a internet rural, no Brasil, ela já chegará com 4G. A expectativa é que o 4G chegue em todas as cidades-sede da Copa, agora, agora, no mês de dezembro, e até o final de 2016, em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. E, por fim, eu posso dizer para vocês que a Copa também nos permitiu fazer uma melhoria nos nossos órgãos regulatórios, o Ministério e a Anatel, que permitisse ao governo acompanhar de perto, e é isso que o governo está fazendo, e fará até a Copa acompanhar de perto todas as ações para garantir que tanto a população brasileira quanto os estrangeiros que aqui vierem tenham acesso às comunicações da melhor forma possível. Muito obrigado. Luiz Fernandes, secretário-executivo do Ministério do Esporte, destacou as várias ações que estão sendo tomadas pelo governo para garantir o sucesso da Copa do Mundo de futebol de 2014. Ao final da apresentação, Luiz Fernandes mandou um recado para os torcedores brasileiros. Nós temos duas grandes oportunidades de fortalecer a nossa torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. A participação no segundo sorteio geral para o público geral que será feito na primeira semana de fevereiro e a abertura para inscrição se dará no dia 8 de dezembro, mas, sobretudo, a segunda modalidade, que é a modalidade de poder comprar ingressos acompanhando a seleção brasileira até, esperemos, a final no Rio de Janeiro. Então, essa é uma segunda oportunidade para os torcedores brasileiros adquirirem ingressos e darem todo o apoio à nossa seleção para garantir que cada estágio do Brasil se tornará um caldeirão em defesa, em apoio à seleção nacional. Então, fica o apelo para vocês se inscreverem ativamente, com força, na próxima fase de seleção de ingressos para a Copa do Mundo. Dos 31 países que se classificaram para a Copa por meio das eliminatórias, 14 são mercados prioritários da Embratur, de acordo com a chefe de gabinete do Instituto Brasileiro de Turismo, Katia Bittencourt. Ela explicou que as ações de promoção do Brasil no exterior foram intensificadas nos últimos anos, divulgando roteiros que têm as cidades sede como pontos de partida, mas que incluem outros locais interessantes para os turistas. A gente já consegue ver bastante claramente, de uma forma sintetizada pelas cidades, toda a diversidade da oferta turística que o Brasil tem a apresentar e a oferecer aos turistas, aos visitantes que virão ao Brasil por ocasião da Copa do Mundo e aos profissionais do esporte e também da imprensa que estarão aqui durante o evento. E é exatamente a partir dessa oportunidade que a Embratur vem trabalhando já desde 2010, apresentando ao mundo a oferta turística brasileira e a diversidade natural e cultural do Brasil. Nós trabalhamos basicamente no eixo da promoção internacional porque nós temos como objetivo uma melhor compreensão do Brasil enquanto destino turístico para que a gente consiga mostrar ao mundo que além daqueles ícones que já são tradicionalmente conhecidos no Brasil, como é o Rio de Janeiro, a Amazônia, o Foz do Iguaçu, as praias nordestinas, o Brasil tem outros elementos, novos destinos turísticos e também elementos da cultura brasileira que podem ser visitados e experimentados durante a Copa do Mundo ampliando, então, a oportunidade e a experiência que esses visitantes podem ter aqui no Brasil durante a Copa do Mundo. Eu acho que vale também observar que, assim como o Ralph comentou, as fanfests serão oportunidades para aqueles visitantes que estarão no país e que não têm ingressos de usufruir um pouco da experiência, da vivência da Copa do Mundo, mas também é uma oportunidade para que esses visitantes com ingresso e especialmente aqueles sem ingresso possam visitar outras cidades próximas às cidades-sedes no intervalo entre os jogos ou após a competição, permanecendo no Brasil por mais tempo. A Embratur tem apresentado em várias ocasiões em feiras internacionais de turismo, encontros de negócios com o setor de turismo também, possibilidades de novos roteiros de viagem, tendo como ponto de partida às 12 cidades-sedes da Copa que representam bem as regiões, todas as cinco regiões brasileiras. Perdão. Esse mapa, ele demonstra que das 31 seleções classificadas para a Copa do Mundo, exceto o Brasil, 14 desses países já são mercados prioritários da promoção internacional do Brasil e são trabalhados pela Embratur desde 2003. Então, é importante dizer que a Copa do Mundo entrou nesse processo da promoção internacional como elemento novo e potencializador das ações de promoção internacional e a partir deste ano e até o próximo ano essas ações serão intensificadas e em função disso este ano a Embratur instalou 13 escritórios brasileiros de turismo sendo três deles nos Estados Unidos, dois na América do Sul, sete na Europa e um escritório na Ásia para nos auxiliar no relacionamento e na promoção permanente do Brasil como destino turístico em todo o mundo. A Copa do Mundo e a Copa das Confederações têm mostrado para nós a grande oportunidade que esse evento traz para conquistar novos turistas para o Brasil. Assim como as pesquisas que foram realizadas pela FIFA, a Embratur e o Ministério do Turismo também vêm realizando pesquisas a respeito dos eventos mas anualmente pesquisas a respeito do fluxo turístico internacional para o Brasil e o que nós temos observado em pesquisas anteriores de Copas do Mundo anteriores em relação ao evento aqui no Brasil é que grande parte dos turistas que vêm ao evento fazem a primeira visita ao país motivados pela Copa do Mundo e essa é uma oportunidade única e que o Brasil tem buscado aproveitar o turismo brasileiro tem buscado aproveitar ao máximo. Em função disso algumas cidades também mencionaram a Embratur tem feito um trabalho bastante forte no sentido de apresentar oportunidades de atrativos turísticos durante a Copa do Mundo com destaque para os eventos que acontecem no país no mês de junho que são as festas juninas brasileiras que representam bastante fortemente a cultura da região nordeste do Brasil norte-nordeste do Brasil mas que também acontecem no sudeste e em outras regiões brasileiras no centro-oeste inclusive como também o festival de Parintins na Amazônia que já é bastante conhecido por boa parte do mercado internacional mas que também é uma oportunidade para que os turistas que estiverem em Manaus durante a Copa do Mundo e que queiram participar desse evento que é surpreendente também podem ter essa oportunidade e nós temos apresentado esses eventos então como uma nova um novo produto turístico a ser usufruído pelos turistas que nos visitam aliado a isso nós destacamos também o patrimônio cultural brasileiro inscrito pela Unesco a grande boa parte das cidades sedes como exemplo de Brasília Salvador e cidades próximas a Belo Horizonte o próprio Rio de Janeiro são patrimônios Unesco possuem patrimônios Unesco então é uma grande oportunidade também para que os visitantes possam conhecer um pouco mais a respeito dos patrimônios brasileiros durante a sua estada no Brasil para a Copa do Mundo os turistas eles permanecem no Brasil para a Copa das Confederações em torno de 14.7 dias e para a Copa do Mundo nós estimamos que devem permanecer no Brasil em torno de 18 dias já é comprovado por meio de pesquisas que esses turistas visitam em média quatro cidades enquanto estão no Brasil acompanhando as suas seleções e os jogos entre os itens mais bem avaliados pelos turistas que visitaram o Brasil durante a Copa das Confederações nós destacamos os aeroportos serviços de táxi e segurança pública também é importante dizer que o Brasil é um destino turístico que tradicionalmente encanta e fideliza o turista estrangeiro que visita o país mostra disso é que as pesquisas que são realizadas pelo Ministério do Turismo já há pelo menos 40 anos assim como essas que foram feitas recentemente em outras Copas do Mundo e agora aqui na Copa das Confederações e certamente deve-se repetir na Copa do Mundo demonstram que 90 mais de 90% dos turistas que vieram ao Brasil por ocasião da Copa das Confederações pretendem retornar ao Brasil em outras ocasiões e os turistas também demonstraram em quase 82% deles a intenção de retornar ao Brasil em 2014 para a Copa do Mundo sem dúvida alguma por todos os aspectos de visibilidade que o Brasil vem alcançando em torno da Copa do Mundo o maior benefício para o turismo brasileiro é o legado de imagem a diversificação da imagem do Brasil como destino turístico a Copa do Mundo é importante para o Brasil especialmente nesse aspecto da diversificação para que o mundo conheça todas as oportunidades de destinos turísticos e atrativos turísticos que podem ser visitados numa viagem ao Brasil do ponto de vista da promoção isso para nós é o mais importante mas certamente além da imagem ficará o legado de infraestrutura e como também de desenvolvimento econômico e social para o Brasil as principais metas que o turismo brasileiro pretende alcançar ao longo dos próximos anos até 2020 é duplicar a receita em divisas alcançar 10 milhões de turistas estrangeiros até 2020 e aí eu faço aqui uma ressalva até aproveitando a oportunidade da apresentação do Caio em que foi mencionada a questão da diferença entre o número de turistas estrangeiros que visitam outros países que são competidores no cenário internacional mas é importante dizer que a Organização Mundial de Turismo tem demonstrado que a tendência dos fluxos turísticos internacionais é de que 85% do movimento internacional se dê em caráter intra-regional entre países próximos e de fronteira e essa tendência não é diferente em relação ao Brasil no ano passado o Brasil recebeu 5,67 milhões de turistas estrangeiros dos quais quase 50% são de origem da América do Sul então é importante ressaltar esses dados porque há aspectos muito particulares em relação até ao posicionamento geográfico desses países e a posição deles em relação aos maiores emissores de turistas estrangeiros do mundo então é muito comum a comparação do Brasil com a França ou do Brasil com a Espanha mas é bom lembrar que o fluxo de turistas na Europa se dá entre países europeus em grande parte e é similar ao fluxo de turistas brasileiros que circulam em território nacional anualmente o Ministério do Turismo vai participar da próxima rodada aqui de apresentações e certamente vai mencionar a respeito disso mas eu quero ressaltar que só no ano passado o Brasil registrou mais de 84 milhões de desembarques domésticos em território nacional então acho que vale essa ressalva aqui só alguns exemplos desconfigurou um pouco mas alguns exemplos de ações que a Embratur vem realizando desde 2010 tendo a Copa do Mundo como tema central da promoção internacional do Brasil desde campanhas publicitárias até a produção de material promocional ações que foram realizadas na Casa Brasil em parceria com outras instituições federais de promoção do Brasil durante a Copa da África feiras internacionais de turismo e bastante ações realizadas por meio da internet redes sociais que são os canais onde hoje o turista mais busca informações e utiliza essas informações tanto para si para em suas próprias viagens mas para recomendar também para parentes e amigos agora recentemente nós realizamos 14 eventos denominados Go to Brasil que tiveram como tema central a Copa e contaram com a parceria da FIFA do Ministério do Esporte do Ministério da Cultura e das 12 cidades-sedes e os estados que serão a sede da Copa do Mundo que estiveram conosco em 14 países apresentando as oportunidades não só de conhecer as cidades e aproveitá-las do ponto de vista de turismo mas também como eu falei de fazer o turismo a partir dessas cidades então nós tivemos a oportunidade de falar com mais de 1500 profissionais do setor de turismo e com mais de 400 jornalistas estrangeiros de cada um desses 14 países e temos uma boa perspectiva de negócios e de visitas para o próximo ano aqui uma só encerrando uma passagem rápida a respeito das ações que devem ser feitas ainda esse ano e até a Copa do Mundo do ano que vem mas eu acho que vale dizer que a Embratul tem intensificado as ações de promoção para a Copa do Mundo principalmente por meio de ações de marketing promocional realizando eventos promocionais no exterior e vamos realizar assim logo após aqui o sorteio das chaves da Copa ações de boas-vindas aos turistas e fãs do futebol dos 31 países classificados por meio de ações de redes sociais e pretendemos recebê-los muito bem também no ano que vem apoio a comercialização por meio das feiras internacionais de turismo e dos eventos Go to Brasil que devem continuar ainda no primeiro semestre de 2014 campanhas de publicidade comunicação digital e ações de relações públicas no atendimento permanente à imprensa internacional prestando informações a respeito do Brasil como sede da Copa do Mundo assim como realizando pré-stripes com destino às cidades-sede inclusive em parceria também com a FIFA com o Ministério do Esporte além de uma agência de notícias que vai funcionar durante a Copa do Mundo atendendo a imprensa que estará no país por ocasião do evento e os escritórios de turismo que dão suporte a todo esse trabalho mantendo o contato do Brasil permanente em cada um dos países em que eles estão instalados o secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil Guilherme Ramalho detalhou as ações da Secretaria para atender o aumento da demanda no setor aéreo durante a Copa A aviação civil do Brasil passa por uma situação bastante peculiar nos últimos 10 anos a aviação civil deixou de ser no Brasil um setor de transporte de elite e passou a ser um transporte de massa houve uma triplicação do número de passageiros nos aeroportos brasileiros de 2003 a 2012 isso obviamente gerou uma pressão muito grande natural sobre toda a nossa infraestrutura e culminando com esse processo de forte expansão do tráfego da aviação civil tivemos nos últimos dois anos uma sequência de grandes eventos realizados no nosso país que de certa forma nos ajudam nos ajudaram já a nos preparar para receber a Copa do Mundo em 2012 tivemos a Rio Mais 20 no Rio de Janeiro um evento com grande grande vinda de chefes de Estado muitas autoridades característica muito forte voltada a esse tipo de receptivo em 2013 tivemos a Copa das Confederações uma Copa do Mundo em miniatura embora o influxo de pessoas de visitantes seja muito menor é um evento que por guardar as mesmas relações para o transporte aéreo é fundamental para o planejamento é um evento em rede e tivemos uma semana duas semanas depois a visita do Papa na Jornada Mundial da Juventude foi um evento de massa muito forte e a soma das características desses três eventos resulta na Copa do Mundo a Copa do Mundo será um evento de massa um evento com muito tratamento de autoridades chefes de Estado e um evento organizado em rede e nós dois anos depois ainda teremos os Jogos Olímpicos como que nós fazemos esse planejamento o planejamento aeroportuário ele envolve uma série de áreas uma série de categorias desde a análise da capacidade dos aeroportos capacidade com fluxos pré-definidos eu vou mostrar alguns exemplos para vocês um pouco mais à frente passamos em revista todas as normas que regulam o setor gerenciamos todos os processos planejamos a infraestrutura desde o recebimento das pessoas mas também recebimento de aeronaves vagas estacionamento de aeronaves nos pátios dos aeroportos brasileiros identificamos além dos principais aeroportos os aeroportos alternados temos medidas voltadas para a área de segurança e defesa com restrições do espaço aéreo uma série de medidas voltadas a aumento melhoria do nível de conforto quando falamos em aeroporto aviação nosso lema é tratar bem o passageiro todos os esforços são no sentido de dar nos nossos aeroportos boas condições para os passageiros do dia a dia e obviamente também para os visitantes que vêm à Copa do Mundo há um planejamento específico de aumento da quantidade de funcionários dos órgãos públicos que atuam nos aeroportos durante todo o período de Copa do Mundo estaremos com carga máxima de funcionários um período de treinamento longo e uma ação muito forte de comunicação com guias de passageiros e tudo mais aqui temos uma linha do tempo mas o importante é que em 2014 já no mês de janeiro nós vamos publicar o manual operacional dos aeroportos para a Copa do Mundo ou seja em janeiro todas as companhias aéreas os passageiros todos os profissionais têm acesso a um documento que detalha em cada aeroporto todas as medidas a serem adotadas por bom funcionamento durante a Copa do Mundo o que já foi feito nos três eventos que eu mencionei nós publicamos já manuais operacionais dessa natureza agora vamos publicar em janeiro o da Copa e aqui eu dou alguns exemplos de como é feito esse planejamento de forma bastante resumida essa tabela ela mostra o trabalho que é feito jogo a jogo com base nos dados passados pela FIFA pelo Ministério do Esporte de ingressos vendidos origem desses ingressos nós temos toda a condição de planejar a quantidade de passageiros que vem das diversas localidades e o planejamento é feito nessa maneira o setor aéreo é um setor 100% regulado nós temos horários de chegada de todos os voos por destino então nosso lema é planejar e temos total confiança e convicção de que na Copa do Mundo com as informações que temos disponíveis com os sistemas de planejamento de que dispomos nós teremos total condição de fazer esse planejamento de forma detalhada individualizada jogo a jogo aqui as imagens são um pouco reduzidas mas o que eu queria mostrar aqui embaixo temos a imagem de um aeroporto se não me engano é o aeroporto do Galeão nós temos identificados em cada aeroporto cada posição de estacionamento de aeronave então nós tivemos por exemplo na Copa das Confederações 1.678 vagas de estacionamento de aeronaves mapeadas nos aeroportos brasileiros o que significou um aumento de mais de mil vagas com relação ao que temos normalmente nesses aeroportos para a Copa do Mundo estamos finalizando o manual mas será uma quantidade ainda maior o nível de planejamento chega a esse detalhe nós temos em todos os aeroportos identificada cada vaga para cada tipo de aeronave isso é tudo muito coordenado e temos aprendizado de outras Copas do Mundo isso é para de certa forma ilustrar para os senhores como se dá esse planejamento o que se dá além das áreas de processamento de aeronaves também nos fluxos internos dos terminais aqui também no aeroporto um exemplo do mesmo aeroporto do Galeão nós fazemos um planejamento do fluxo de cada tipo de passageiro então temos durante a Copa do Mundo um fluxo específico para as delegações um fluxo específico para chefes de estado um fluxo específico para árbitros e outros profissionais dessa natureza um fluxo específico para os passageiros dos jogos da Copa do Mundo e tudo isso é planejado com antecedência testado fazemos eventos testes nos jogos amistosos da seleção brasileira outros eventos de grande porte a palavra-chave é de fato planejamento e é isso que nós temos nos dedicado o espaço aéreo também sofre restrições durante o período da Copa do Mundo nós temos de acordo com a proximidade de cada jogo durante a hora do jogo uma área de espaço aéreo restrita onde as aeronaves comerciais não podem transitar e na área vermelha nenhum tipo de voo pode acontecer a não ser que sejam voos autorizados pela área de segurança e aqui esse quadro de certa forma mostra também um exemplo mas o planejamento de pessoal que é feito por cada órgão que atua no aeroporto de modo que não se tenha nenhum gargalo no processamento de passageiros o aeroporto é um local de fluxo rápido nós temos não adianta nada tudo funcionar e ter um gargalo seja ele na inspeção de bagagem ou na área duaneira então de certa forma nós temos que fazer um planejamento sistêmico orgânico para que todos os canais todos os fluxos ocorram sem qualquer tipo de problema divulgamos por meio de guia dos passageiros em diversos idiomas todas as informações sobre o funcionamento do aeroporto temos encartos sobre o funcionamento do espaço aéreo tudo isso será divulgado nos aeroportos disponível na internet e contamos também com os senhores para fazer uma boa divulgação de todas as informações que ajudem os visitantes a terem facilidade de trânsito no Brasil temos também nos aeroportos um programa de voluntariado assim como a FIFA tem que no geral nos aeroportos já fizemos na Copa das Confederações faremos de novo na Copa do Mundo ajudam bastante enfim obviamente embora tenhamos tido uma série de experiências positivas na Copa das Confederações sabemos que temos alguns pontos a ter mais atenção então vamos trabalhar com mais afinco nos estudos de demanda para planejar melhor cada jogo ampliar a participação do setor privado nesse planejamento o diálogo com as companhias aéreas discutir melhor regras de segurança versus impacto operacional para que tenhamos um aeroporto seguro mas também com um bom nível de operação e antecipar a divulgação desse plano operacional como eu disse faremos no mês de janeiro aqui alguns exemplos de número que são interessantes na Copa das Confederações nós medimos em cada aeroporto cada item crítico de processamento de passageiros medimos atrasos em partidas chegadas tempo de restrição de bagagem tempo de processamento das filas de check-in tempo de processamento das filas de raio-x tudo isso é medido e na Copa das Confederações a título de exemplo tivemos redução no tempo de restrição de bagagem com relação ao carnaval que é um outro tempo crítico tivemos redução manutenção do tempo médio de check-in nos principais aeroportos redução dos atrasos superiores a 30 minutos tanto em partidas como em chegadas tendo esses números todos disponíveis eu quero aqui botar só alguns na tela para dar aos senhores a noção do tipo de planejamento do tipo de trabalho que é feito para preparar os nossos aeroportos e rapidamente para concluir também vou apresentar o conjunto de investimentos que está sendo feito nos nossos principais aeroportos como eu disse os investimentos são uma necessidade decorrente do próprio aumento do número de passageiros que passa pelos nossos aeroportos como eu disse foram três três vezes mais passageiros no ano passado do que há dez anos e as projeções mesmo as mais pessimistas dão conta de uma nova triplicação nos próximos 15 anos o nosso desafio é um desafio muito claro é um desafio de expansão da infraestrutura e expansão com qualidade e obviamente a Copa do Mundo com um evento desse porte com essa visibilidade dos desafios que apresenta vai se beneficiar já de uma série desses investimentos que já ficam prontos são 26 obras em andamento nos nossos aeroportos muitas delas agora em fase final de conclusão as outras no primeiro semestre de 2014 de modo que teremos um ganho de capacidade nos nossos aeroportos daqui até a Copa muito positivo superior quase a 100% nos principais aeroportos não há qualquer tipo de risco de falta de capacidade nos nossos aeroportos durante a Copa pelo contrário estamos preparando nossos aeroportos para os próximos 10 anos eu tenho na sequência vai ficar disponível algumas aqui números gerais de investimentos são nos aeroportos da Infraero 2 bilhões e meio de investimento em andamento fora isso temos nos aeroportos concedidos mais investimentos que eram previstos em 3 bilhões e meio e agora já as novas previsões já dão conta de 5 bilhões são investimentos bastante vultosos os senhores se viajarem agora pelo Brasil verão nossos principais aeroportos em obra quem desembarcou aqui em Salvador viu as obras em andamento no aeroporto os senhores que forem a Brasília verão também as obras de expansão andando em ritmo muito forte Guarulhos terá um novo terminal o aeroporto do Galeão deve inaugurar o seu terminal 2 em fevereiro na sua integralidade Manaus o aeroporto sofrerá uma expansão muito grande enfim quase todos nossos aeroportos estão ou já com obras entregues ou em obras em andamento com uma expansão bastante significativa teremos um grande salto de qualidade e de conforto para os nossos passageiros na sequência eu tenho para cada aeroporto dados aqui do aumento de capacidade eu não vou passar um a um para não cansá-los mas por exemplo em Brasília o aeroporto passará por uma capacidade de 29 milhões de investimento com muito mais 29 milhões de passageiros desculpe com muito mais posições de embarque e desembarque os chamados as pontes de embarque os fingers e assim por diante vira copos praticamente um novo aeroporto e todos os aeroportos seguem nessa linha então a mensagem que eu queria passar aqui é essa uma mensagem de um setor que tem se planejado um setor que tem crescido que tem noção do seu desafio mas que está também muito confiante na sua capacidade de organização e na condição dos aeroportos brasileiros de receber bem todos os profissionais que venham à Copa do Mundo assim como os torcedores e o melhor dos aeroportos é que eles não sejam notícia porque o aeroporto não tem que ser notícia o aeroporto tem que funcionar receber bem as pessoas e é isso que acontecerá o governo brasileiro espera receber 7 milhões e 200 mil turistas ao longo do ano de 2014 sendo 600 mil durante a Copa outros 3 milhões de brasileiros devem circular pelo país durante os jogos o secretário nacional de políticas de turismo do ministério do turismo também conversou com a imprensa a apresentação do turismo do ministério do turismo ela primeiro aborda a lógica de que o turismo brasileiro vai ser o grande herdeiro de tudo que está acontecendo no Brasil dessa enorme potencialização do Brasil do legado o legado desse grande evento da FIFA World Cup é um legado para o turismo brasileiro onde está o turismo brasileiro hoje o turismo brasileiro hoje por uma obra da política econômica brasileira dos últimos anos fez com que o Brasil se posicionasse hoje como a sexta economia do turismo no planeta e tem a projeção para ser a quinta economia turística do planeta a projeção para ser a quinta economia do planeta pelo WTTC e a terceira economia turística do planeta pelo ministério e pelo nosso plano nacional de turismo até o ano de 2022 é uma meta heróica nós ficaríamos abaixo da China e da Índia da China e dos Estados Unidos em 2022 no que nós nos baseamos como nós projetamos isso hoje o turismo brasileiro ainda está muito concentrado evidentemente por razões de distância e por logística e em alguma dimensão também por uma questão cambial nos mercados dos países vizinhos como de resto isso é comum no turismo mundial se nós somarmos a Argentina o Chile Paraguai e Uruguai nós temos quase 40% do turismo mundial o grande crescimento do turismo brasileiro tem ocorrido internamente no mercado interno brasileiro aliás amanhã nós estaremos atingindo o número de 6 milhões de turistas pela primeira vez o Brasil atinge o número de 6 milhões de turistas no dia de amanhã então o que nós vemos aqui que a receita cambial brasileira no turismo internacional ela é bem menor do que o nosso gasto no exterior nós temos um déficit na conta do turismo de cerca de 15 bilhões de dólares mas o que nós vemos é uma reação inclusive potencializada pelos grandes eventos num aumento e numa projeção contínua até 2016 e de receita cambial e da chegada de turistas como demonstrado nessa nessa lâmina o que que faz com que o turismo brasileiro esteja crescendo da forma como nós estimamos a sua projeção para essa economia de porte global da economia do turismo brasileiro a esse nível de porte global se nós olharmos a evolução do número de passageiros no Brasil isso foi citado pelo Guilherme Ramalho na sua visão da movimentação dos aeroportos nos investimentos aeroportuários que vocês foram testemunhas aí no leilão do aeroporto internacional do Rio de Janeiro atraindo capitais de 10 bilhões de dólares acima do leilão o que nós vemos é uma economia que se configura com potencial de crescimento e taxas de crescimento mais do dobro da economia nacional para os anos passados duas a três vezes mais o crescimento econômico da economia geral nos próximos anos esses números do crescimento consolidado de 3,1% no faturamento dessas maiores empresas demonstra isso na área de organização de eventos o Brasil é o sétimo país em organizações de eventos no mundo hoje em eventos internacionais agências de viagens quase 22% no ano passado promoção de feiras 15% desse setor que agrupa 57,6 bilhões de faturamento e tem 115 mil empregos essa economia do turismo brasileiro ela tem o mesmo conjunto de vantagens comparativas por tamanho porte e condições naturais se nós fôssemos comparar bem comparar com a agroindústria brasileira a agroindústria brasileira saiu de 30 milhões de toneladas há 25 anos atrás para 200 milhões de toneladas atualmente é sol condições climáticas tamanho porte um conjunto de vantagens comparativas que transformaram se em vantagens competitivas fazendo com que o Brasil hoje seja um dos maiores produtores de alimentos do mundo o que se aplicou a essa indústria conhecimento através da companhia brasileira Embrapa que é destaque mundial no desenvolvimento de tecnologias para climas brasileiros e solos brasileiros tropicais subtropicais e liberdade de empreendimento fácil entrada e desenvolvimento de negócios pois bem vários desses fatores eles estão presentes no Brasil entre eles sermos entre 140 países do mundo pelo Fórum Econômico Mundial o primeiro em potenciais recursos naturais a mesma lógica do desenvolvimento que foi que se apresentou na agroindústria esses parques naturais brasileiros vão se construindo numa grande ativação do turismo brasileiro o litoral brasileiro com potencial e hoje nós vemos no Brasil um investimento corrente atual de 7 bilhões de dólares aproximadamente na construção de 400 hotéis se espalhando por esse país resposta privada ao investimento público e ao aumento de consumo interno aumento do mercado interno e com reflexo já numa economia que parte de uma base menor e consegue projetar taxas de crescimento extremamente convidativas para investidores nacionais e internacionais assim o ministério do turismo trabalhou com um projeto de desoneração das folhas de pagamento que é um programa do governo como um todo mas conseguiu fazer com que o setor todo desde companhias aéreas e hotelaria tivesse redução nos seus custos operacionais redução de custo de energia foram também apropriadas pelo segmento e hoje nós vemos esse conjunto de oportunidades na economia de investimentos do turismo internacional de brasileiros viajando de um lado atuando sobre esse legado e de outro lado sobre a imagem do Brasil lá fora nós temos estudos entre os quais um que saiu publicado agora na revista Exame de que 1% de melhoria na imagem de um país equivale a ampliar a possibilidade de 2% da exportação desse país a esse outro país atingido pelo benefício de imagem ou uma diminuição de tarifas e barreiras tarifárias de 3,2% nós estamos falando aqui realmente do soft power brasileiro de um posicionamento de um país que oferece um conjunto de diferenciais humanos naturais culturais ainda não desenvolvidos e muitas vezes quando aparecem algumas críticas a um outro elemento do Brasil e aqui foi falado pelo Luiz nosso Luiz Fernando nosso companheiro de governo do Ministério dos Esportes é de que se muitas vezes compara usando critérios para países já desenvolvidos acontece que nós temos possibilidades e taxas de retorno futuras a investimentos nesse país e eu falo aqui e faço essa digressão novamente com a agroindústria brasileira que poderão significar um ambiente de investimentos extremamente rentável interna e externamente principalmente à medida em que o turismo no Brasil vai ganhando importância relevância e as ações de exoneração de melhoria de condições e ambiente de investimento vão criando melhores condições de retorno ao capital então aqui eu falo de programas aqui de viagem de motivação de viagem interna para idosos programas do Ministério que além dos 40 milhões de brasileiros incorporados ao mercado nós fomentamos grupos diferentes de de trabalhadores jovens idosos para que viajem viajem pelo pelo Brasil concluindo aqui algumas outras informações muito brevemente dos investimentos em infraestrutura do próprio Ministério o Ministério investe em infraestrutura investe em sinalização em centros de atendimento ao turista em programas de acessibilidade lançamos ontem a nível nacional uma campanha de acessibilidade ontem juntamente com o Ministério do Turismo o ministro Gastão Vieira do nosso ministério nós preparamos todo o material para uma medida provisória para retirar a necessidade de 25% de trabalhadores brasileiros terem que ser contratados em navios estrangeiros embarcados no Brasil e desembarque e desembarque no Brasil isso é um pedido de um esforço de medida provisória será levado a presidente da república porque nós já conseguimos no dia 17 de setembro uma outra portaria do Ministério do Trabalho retirou a necessidade de 25% de contratação de brasileiros para transatlânticos navios internacionais embarcados no exterior o que permite hospedagem alternativa durante os grandes eventos em geral essas decisões elas são decisões com o que tem o objetivo de flexibilizar o mercado como também foi ontem encaminhado um pedido de flexibilização para contratos temporários de 14 dias ou 60 dias ininterruptos ao longo do ano para o próximo ano para que possam ser contratados no âmbito do turismo funcionários de forma mais econômica sem nenhuma perda de direito trabalhista mas sem assinatura da carteira durante esse período então aqui são alguns números de investimentos do próprio Ministério uma satisfação que nós estamos dando aos seus jornalistas 700 milhões de reais em centros de eventos estão ocorrendo neste momento em cidades principalmente em cidades próximas ou nas cidades da Copa essa posição de centros de eventos de eventos internacionais sétima economia do mundo é uma economia portanto que interessa ao Brasil investir na qualificação nós estamos capacitando 240 mil pessoas e aqui uma digressão apenas durante a Copa das Confederações foi mencionado aqui nós tivemos sim uma grande aceitação nós tivemos como evento teste 95% de aprovação durante a Copa das Confederações e 90% de brasileiros como disse a Cátia de estrangeiros manifestando o desejo de retornar ao Brasil fomos também bem em hotelaria apesar de algumas de uma 25% da população visitante do exterior ter mencionado a questão preço mas nós tivemos um índice de quase 90% de aprovação da nossa hotelaria e nos restaurantes mais de 90% apesar de algumas queixas acerca de preço mas eu acho que todo mundo reclama de preço em toda parte eu acho que não deve ser uma exclusividade nossa do Brasil ainda que a taxa de câmbio do Brasil force um pouco os preços para cima e por isso aqui eu falo de qualificação e um ponto fraco aqui que apareceu é da natureza do Brasil e foi falado aqui também uma limitação na língua estrangeira nós teremos esse limite cultural e nós sabemos que o brasileiro se esforça muito para ser hospitaleiro porque hospitalidade foi um dos itens mais bem avaliados na Copa das Confederações por uma pesquisa que nós fizemos junto à Universidade de São Paulo e da FIP com 15 mil consultas é uma pesquisa profunda que fica à disposição dos senhores quem tiver interesse mas fica aqui esse item outro item que não foi o melhor avaliado foi de telecomunicações objeto de 25 bilhões de investimento nesse período para que nós não tenhamos esse problema lá na frente o Ministério do Turismo também está encarregado do monitoramento da hospedagem alternativa mesmo já tendo terminado eu faço essa menção porque nós estamos cuidando e principalmente após o sorteio que vai ocorrer aqui depois amanhã nós teremos um mapeamento mais claro logístico inclusive da questão da qualidade vamos dizer assim dos jogos e dos deslocamentos projetados por conta da mudança que vai haver no perfil de compra de ingresso por conta do conhecimento de que times jogarão aonde porque nós temos hoje em cidades mais frágeis do ponto de vista de oferta como Cuiabá e Manaus nós temos um contingente de quase 70% dos ingressos até agora sendo vendidos para pessoas da região que mudanças nós teremos depois da manhã pois bem está sendo monitorado bem como também a questão da malha viária que é um assunto da secretaria do companheiro Guilherme Ramalho que será reprogramada a partir desse jogo será 15 dias após a primeira proposta depois mais 15 dias de resposta nós teremos um redesenho da malha viária brasileira e o redesenho logístico de hospedagem alternativa quando for o caso só para dar uma noção para os senhores a cidade do Rio de Janeiro tem 55 mil leitos quando nós aduzimos a região metropolitana nós botamos mais 8.871 quando trazemos os municípios turísticos do entorno do Rio de Janeiro nós somamos mais 55 mil quando nós colocamos a oferta futura ou seja aquela cujos apartamentos de hotéis estão ficando prontos nós botamos mais 11 mil leitos então nós chegamos a 130 mil leitos mais a hospedagem que o Rio de Janeiro como Nova York como Paris tem muita hospedagem nas casas das pessoas ou seja pessoas que alugam casas e apartamentos nós teremos mais 22 mil e com transatlânticos e outras alternativas mais 24 mil então você veja que você sai de uma base de 55 e vai chegando vai trabalhando vai chegando a 170 mil leitos se você considerar que o estádio tem 80 mil nós já sabemos que tipo de situações vão estar acontecendo e assim sucessivamente para cada uma das cidades tem um sistema de monitoramento interministerial que acompanha para que essa logística tenha o seu suprimento de acordo com a solução específica de cada caso então do Ministério do Turismo seriam essas as observações que nós gostaríamos de fazer não sem antes reforçar no nosso entendimento que o Brasil depois da Copa do Mundo e no âmbito dos grandes eventos que se realizam no Brasil será um país muito diferente do país que entrou nesses grandes eventos você acompanhou as entrevistas de autoridades do governo em diversos setores sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau